O vídeo de hoje é caçada, abertura de caixa, matchbox, hot wheels, só pra quem curta, então fica comigo no vídeo. Fala galera, beleza? Meu nome é Alex Amaral, sejam todos bem-vindos ao canal Campina Daycast, o canal do colecionador. Hoje eu estou aqui na Colmeia Brinquedos, vai ter o que? Abertura de caixa, hot wheels e matchbox, dessa vez não é linha básica, é linha premium. Então fica comigo nesse vídeo, até o final, muita coisa boa. Eu estou aqui com meu amigo Léo Colecionáveis, a gente vai estar abrindo algumas caixas aí e dando uma olhadinha aqui. Léo já está ali, só na espera. Valeu Léo! Então acompanha o vídeo aí, sem mais demora, roda a vinheta e bora pro vídeo! E aqui na abertura de linha premium, o Agenor estava aqui do lado, veio dar uma conferida. Achou o Chase, olha. Que sorte hein galera, 33 wheels. Ele que tem um... Tu pega só o outro lá pra eu mostrar aqui pro pessoal. Ó, isso aqui é o normal galera. E o Chase, olha só. Primeiro super dele. Valeu Agenor, parabéns aí. Obrigado. Aqui galera, vamos dar uma olhadinha. Chegou a Diablo. Sim, vamos lá, valores. Aqui está R$ 89,99 a matchbox e R$ 79,99 o Hot Wheels, beleza? Ó, Ford Bronco. Linda, 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 linda. Vamos outra aqui. Ford GT40. Esse aqui está fantástico. Eu acho que com certeza é Moving Parts. Outra. Toyota MR2. Saiu bem legalzinha aí, ó. Essa coloração. Bacana. Aqui, a linha 70 anos da Matchbox. Comemoração de 70 anos da marca. Veio essa Toyota Runner. Olhadinha outra. A Mercedes-Benz, a AMG. Lindona. Ui, caiu aqui. Tem esse aqui, o Mustang. Da polícia. Vamos tocar essa miniatura. Aqui, vamos lá, que a gente está bagunçando tudo. O MGB GT Coupé. Audi. Esse Audi está lindão, hein? Veio o Jaguar. Jaguar D-Type. Cerejinha do bolo. Esse aqui, ó. Post 910. Eu acho que vai ser o mais valorizado desse seto aqui. Posso morder a língua, mas eu acho que esse é o mais procurado. Eu não vou levar, porque não me agradou muito, mas... Ó, e aqui o outro. Audi RS6 Avant. Aqui é o Matchbox. Bora, bora pra cá. Pra Hot Wheels. Vamos falar de Speed Machine. O Agenor levou os Porsche que tinha. Aí ficou aqui, ó. Lamborghini Veneno. Bem legal. Fagani Zonda. Essa série está voltando agora na Hot Wheels. Speed Machines. Muito bacana. McLaren 720S. Top de imagem. Ford GT. Ford GT. Esse aqui é o ícone, né? Já nos Velozes e Furiosos. Temos aqui o Lycan. Lycan. Esse aqui foi top. Esse aqui foi o que voou do prédio, né? Alan Cruz. Essa tá linda demais. Muito bacana. Dodge Charger. Bem legal mesmo. Esse aqui saiu estilo aquele da Greenlight ou Black Bandit. É um set que não foi muito legal, ao meu ver. Esse do Velozes e Furiosos. Faltou muito carro bacana. Pra mim foi um set que foi só pra encher linguiça. E aqui temos o 1969 Chef Camaro. 1971 Plymouth. Aí aqui, já nessa Carculture, temos aqui o 33 Willi. Que o Ageno achou o Chase dele. O Plymouth Duster. Bem legal. O Dodge Coronet. Carro de arrancada. Top demais, hein? E a Chevy Nova Gasser. Essa aqui é a galera dos Estados Unidos. Adoro essa miniatura. Tem também aqui o 007. Toyota 2000 GT. Já aqui na linha. Olha só. Tava procurando muito esse aqui. Do Mario Bros. Assistiu o filme com a minha esposa. Achamos bem legal. E não custa nada de esperar. Esperando você encontra as miniaturas que deseja. Tem aqui. Esse aqui é o dos Rugrats. Tava procurando também. Muito mesmo. Fez parte da minha infância esse desenho. Gosto demais. E... Aqui o Ford Deluxe. Esse aqui é do De Volta Pro Futuro. Esse aqui eu não tinha. E agora vem... Vem pra coleção. Ela aqui tem o esterco aqui na parte de cima da miniatura. Legal demais. Agora o que veio pra coleção. Olha a bala. O Volkswagen. O Bug. Fusquinha. Né? Nosso Fuscão. Com certeza. Veio pra coleção. Já separei. Aqui o dos Rugrats. Também vem pra coleção. Ford Deluxe. Outro que eu tava procurando. Veio. E pra finalizar. O do Mario. Então é isso. Essa foi mais uma abertura de caixa. Dessa vez aqui. Na Coméia Brinquedo. Gostaria de parabenizar a loja. Por sempre tá pensando aí no colecionador de miniaturas. A loja fica aqui na Manuel Tavares. Pessoal. Quem tiver interesse. Tem muita coisa boa. Depois eu vou fazer uma caçada por aqui. Trazer um vídeo pra vocês. E é isso. Se gostou do vídeo. Deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Comenta aí se tá chegando miniatura na sua região. Principalmente a linha Premium. Que é bem difícil de encontrar. Um forte abraço a todos. E até logo. Tchau. 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 Tchau.